Aquele cristão que pode até estar chorando agora neste momento, nesta fase da vida, mas pode ter certeza que o sorriso vem, viu irmãos? O sorriso vem. A vida do cristão é assim, um dia chorando, mas o outro já está sorrindo. Para variar, ele está levantando luta, quando Deus me deu essa canção. Ele está morando na sala até a madrugada, e Deus me inspirou essa canção. E Deus tem essa mania, esse bom humor de brincar assim comigo. Mais recentemente, ele me deu uma outra canção, que vai estar no meu próximo trabalho, que eu vou gravar, vai ser lançado agora no final do ano. Eu estava com o meu filho hospitalizado, o Felipe, meu filho mais velho, que é especial. E ele estava fazendo uma cirurgia de quadril. Quem me acompanha pelo Facebook, na minha fanpage, até viu que eu pedi oração lá por ele. E eu estava sozinha ali na sala de me despeda, para o centro cirúrgico. E eu já estava meio, não desesperançada, mas meio desesperada, porque já era a terceira cirurgia que meu filho estava fazendo. E eu estava pensando, Senhor, será que eu vou perder o meu filho? O Senhor já está me preparando para isso? É uma cirurgia, é outra cirurgia, é hospital, é UTI. Sim, porque o Senhor quer dizer para mim que vai levar o meu filho, é isso? E Deus me deu uma canção, que diz, a tempestade já passou. E eu parei e pensei, ah, Deus, você está brincando comigo, né? Eu não estou conseguindo ver o horizonte nenhum, eu não estou conseguindo ver o sol. E o Senhor veio inspirar uma letra de uma canção, que diz que a tempestade já passou. Mas Deus, é assim, a gente só consegue enxergar aqui nesse livro, mas Deus enxerga além. E Ele sabia que a tempestade ia passar. Assim também quando Deus inspirou a letra dessa canção, com a qual eu virei cantar agora, louvar o nome do Senhor, que eu indo chorando ou sorrindo. Presta minha peça. É para a Tua honra, Senhor, é para a Tua glória. Para o Teu louvor, Senhor, porque só Tu merece. Não ouve o que eu a Ti, Senhor, não há. Aleluia! Norte, estou chorando Bom, mulher. Norte, estou sorrindo Descendo o ovo até subindo Assim eu vou levando a vida e a cruz Mas eu não deixo ver Jesus A voz amém vindo Que sentimento tão lindo Tu diz assim por mim Jesus, consome e compreensão Quando estende sua mão Mostra-se por mim, meu Jesus Quando medito em dano Como não sei te amar Choro por dentro só De pensar Quiser a frente agora Em resplendor e luz Para poder gritar Jesus Eu quero te pedir perdão Pois dentro do meu coração Seguir te triste Jesus Vem me ajudar a ser bem forte Para vencer o pecado e a morte E só viver para ti Jesus Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir perdão Jesus Jesus Vem me ajudar Jesus Vem me ajudar Jesus Vem me ajudar Pois dentro do meu coração Sei que sempre, sempre Jesus, vem ajudar a ser bem forte Para pensar, ficar e a morte Para pensar, ficar e a morte Jesus, vem ajudar a ser bem forte Para pensar, ficar e a morte Para pensar, ficar e a morte Jesus Aleluia! O Senhor é o único que pode nos ajudar Glória a Deus!